Tava conversando com meus amigos sobre o fim aí do Hyperscape. Meu amigo, ele tava falando mal de Hyperscape e eu acabei meio que refutando ele com um argumento sobre o Free Fire. E aí, você concorda comigo ou não? Deixei nos comentários. Era bom, por isso que eles iam clicar o servidor depois de um ano que o jogo lançou. Mano, o jogo foi lançado no meio do Warzone, velho. Do Warzone no auge. Não tem como comparar, mano. É. Bem isso. É, mas o Warzone já tá decadente, a mó cota e até agora o jogo não vingou, né, mano? Se fosse bom, galera, esqueci pra lá. É, o jogo é ruim, tá ligado? Mas não é ruim, tá ligado? Não, o jogo é muito bom, velho. Pelo amor de Deus. Eu não gostei, né? Mas os caras também não se importam. Só porque você não gosta não significa que não seja bom. Não, ele foi desligado significa que não é bom. Não, significa que não tem um lado de retorno, velho. Por que? Não é bom. Porra. 2 mais 2 não é 4? Então. Free Fire dá retorno. Free Fire é bom? Ah, acho que você foi refutado agora, né? Não, eu vou falar que é bom. Ficou sem palavras. Free Fire é bom. Free Fire é bom. Free Fire é bom. Para de... Eu gosto de Free Fire é bom. Porra, joga pra caralho. Não tem nada.